Eu tinha muita dificuldade de compreender de como estudar português. Já teve prova de concurso que nem o ponto de corte eu conseguia fazer. Eu fazia em média de quatro, cinco questões. Não tinha um êxito adequado com o conteúdo de português. Sempre tive uma grande dificuldade nessa disciplina. Apareceu o concurso, eu fazia. Porém, sempre enfrentava problemas com as questões de português. Era muito complicado estudar. Eu estava na internet, eu estava perdida. Dava solto. Tem que ter uma apostila ali, outra aqui, assistir uma aula ali, outra ali. E conseguia até entender, mas não criava uma conexão para eu conseguir fixar aquilo na cabeça. De dez questões, era cinco, quatro, três, muito esforço. Os meus resultados nos concursos não eram bons. Eu fazia duas questões, três. Eu conseguia acertar uma, duas questões. A minha maior pontuação na prova de português foram quatro questões. Sempre ia fazer as provas na sorte. Eu fui aquela típica aluna que ia para concurso apenas chutando questões e acertava no máximo duas questões. Não caía ali o que é substantivo, né? Dava uma situação, uma história e perguntava se aquele papel, naquele momento, era substantivo. Mas não sabia, sabe? É igual antes de andar numa cidade e não saber as ruas, né? Foi aí que eu iniciei o português do zero com o professor Edson e foi de grande valia para mim. Hoje sou servidora pública no município de Pedro Avelino. Passei em primeiro lugar para o cargo de professor pedagogo, onde fiz nove questões de dez em português. Daí fui para oito, nove acertos em uma prova, na qual teria dez alternativas. E hoje já consigo gabaritar questões. Ficou, cara, era nove, dez, nove, dez. Eu procuro ir lutar com o pé, ver com o cerno, o que quiser. E ali o curso, ele me orienta, sabe? Hoje, de dez questões, eu já faço oito questões. E sabendo o que eu estou fazendo, analisando alternativa por alternativa. Eu consigo, nos simulados, fazer 80% das questões. Na prova, eu consegui acertar sete de dez questões. E hoje, eu tenho melhorado significativamente no português disciplina essa que eu achava impossível de aprender. Eu comecei acertando seis de dez. Agora, eu já estou numa média acertando oito de dez questões. E eu pretendo continuar estudando, continuar focada, para tentar chegar a nove de dez, dez de dez. Vamos nessa, vamos nessa. Boa noite. Estamos ao vivo com a segunda aula da maratona do português para concursos. Essa semana, estou trabalhando com vocês as estratégias, as dicas, para te ajudar a sair do básico ao avançado em português e te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação. Vamos nessa, porque está só começando. Ontem, na primeira aula da maratona, falei dos erros de quem estuda português para concursos, como você vai corrigir esses erros, certo? E expliquei para vocês o fundamento principal da questão da morfologia. Lembrando que a morfologia é a base, é o primeiro assunto de gramática que você deve estudar, que você deve dar um carinho especial. E também, né, falei sobre o jogo do Liga Liga, né, que é a relação que uma classe gramatical tem com a outra. Se você não viu ainda a aula 1, assista, porque as aulas se chamam na sequência. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, no que eu chamo de sequência lógica de estudar português para concursos. Inclusive, daqui a pouquinho, eu vou estar trazendo para vocês qual é a sequência lógica de estudar português. E aí, galera, estão gostando ou não da maratona do português? Comenta aí, joga nos comentários, beleza? Outra coisa, está estudando com edital aberto ou sem edital aberto? Mas eu vou explicar para vocês as formas de estudar português, né? Sem edital, com edital, com banca, examinadora. Portanto, né, entra no grupo do WhatsApp lá, onde você vai ter acesso aos materiais. Inclusive, o material de hoje está aí fixado no chat, viu? Quem perguntou sobre o material, está fixado no chat, o material para você trazer essas informações. Pois bem, estamos então na terça-feira, né? Terça às 20 horas, aula 2. Se está o assunto mais temido pelos concursos deles. Aula 1 já foi, certo? Portanto, lembrar, galera, que essas quatro aulas formam os quatro assuntos mais cobrados nos concursos. Formam a base gramatical para você sair do básico ao avançado. Então, hoje, terça, sintaxe. Amanhã, quarta-feira, pontuação. E quinta-feira, compreensão e interpretação textual. Essas aulas vão sair do ar no domingo, certo? Portanto, é essencial você se programar para não perder nada, certo? Galera, comenta no chat. É difícil ou não sintaxe? Muitas vezes, a probabilidade do seu insucesso em sintaxe, por vocês acharem sintaxe muito complexo, está lá na morfologia. Lembrem que a morfologia é a base. O alicerce de uma casa acima da morfologia, você vai acrescentando outros assuntos em que, numa sequência lógica, num estudo organizado, num estudo conectado, em que eu conecto um assunto ao outro, você vai conseguir ter uma evolução. Por exemplo, o jogo do Liga-Liga é base para compreender sintaxe, né? O jogo do Liga-Liga é base para entender uma regrinha e concordar um senominal lá na frente. Muito comum, certo? Muito comum. Assim que eu comecei, galera, a ministrar lá para concurso, meu grande objetivo era descomplicar o português. Porque até então, como é que eu estudava? Eu lia o conteúdo, tentava responder a questão, tentando decorar o conceito, né? E aí, o que é que eu fui fazer ao longo desse tempo e até hoje eu vou trabalhando nisso? Trazer uma metodologia, um passo a passo, para que qualquer pessoa, mesmo que tenha tido um ensino médio ruim, mesmo que esteja começando do zero, mesmo que tenha pouco tempo para estudar, ela tenha condições de vencer o português. Assim, por exemplo, como foi o caso do Diego. O Diego foi um dos meus primeiros alunos, seguidores, que começaram a gostar do meu conteúdo. Então, ó, estou gostando muito das aulas de sintaxe. Por um tempo atrás, eu pensei que nunca aprenderia isso. E hoje estou aprendendo com muita facilidade. Então, essa facilidade, galera, que eu estou aqui, é um dos meus grandes objetivos, facilitar o seu caminho, facilitar o seu acesso a um conteúdo mais enxuto, a um conteúdo que realmente vai fazer diferença lá na sua jornada, né? Então, assim como também o Salmo aprendeu de um jeito fácil. Ó, estou a fim da aula agora, quero agradecer e parabenizar o professor. Faz muito tempo que não estudava português. E com essas aulas, estou aprendendo de um jeito fácil e prático, né? Porque a ideia é trazer o quê? Uma praticidade, é trazer um esquema mental. Perceba que eu falo conceito e falo dos padrões de cobrança. Como é que eu identifico o substantivo, lembra? X, é, 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 X, é, X, X, X que é Y. O substantivo é principal. Então, tudo isso são padrões que eu desenvolvi ao longo da minha jornada com base em quê? Em análise de frases, em análise de questões, fazendo uma espécie de quê? De, é, de fórmula, né? Tipo uma fórmula. Você vai aprender a fórmula para replicar nas questões o quê? Nas questões seguintes. Ó, e por falar, e por falar, por exemplo, é, no aluno que falou que sintaxe, é, ele achava sintaxe complexo, o Diego, né? Tá aqui, ó, esse é o Diego hoje, né? Hoje ele é policial militar lá da, do Ceará. Então, ele estudava aleatoriamente e chegou ao nível avançado com mais de 80% de acertos e nove aprovações em concursos. Desculpa se eu não for novo, foram duas, desculpa, galera, duas aprovações em concursos. Tá certo? Português sendo o quê? Sendo o seu grande diferencial. Certo? E aí, galera? Eu sempre bato na tecla. Não se estuda pela sequência do edital. A gente sabe que o próprio edital já está selecionando os melhores, né? Aquele candidato que pega, por exemplo, olha o exemplo aqui, galera. Esse é um conteúdo que saiu em um concurso. É, assim, da forma como está. Então, estudo por essa sequência. O bonito, aqui, é que o próprio edital numerou. E tem um, e tem dois, e tem três, e tem quatro, e tem cinco, até um dez. Aí o camarada acha assim, não, beleza, vou seguir essa sequência aqui, né? Aí repara só em alguns erros que tem aqui, ó. Você não pode estudar classe se antes passar por regência, né? Você não pode estudar morfologia, você não pode estudar sintaxe se antes passar por morfologia. Por isso aqui formou o trio. Morfologia primeiro, sintaxe e pontuação. Certo? É claro que existem assuntos que eu jogo aí no meio para facilitar o entendimento, né? Então, galera, quando você estuda assim, é um estudo aleatório. Quem está aqui que está acompanhando, joga nos comentários para eu ver. Quem aqui está acompanhando e sabe que estuda aleatoriamente. É aquele sentimento de terminar um assunto, não entender muito bem, aí vai para outro, o outro assunto não tem nada a ver. Então, o método, ele vai te dar exatamente isso. A sequência correta de estudar português. De forma que o assunto anterior te dê a base para o assunto posterior. É isso, galera. Quando hoje eu for falar, daqui a pouquinho, em função sintática de sujeito, quando eu falar que geralmente o núcleo do sujeito é um substantivo, você já vai ter uma noção. Porque eu preparei o caminho para quando você chegar a essa aula, com base na aula de ontem, você ter uma base. É mudando um quebra-cabeça. É assim, ó. Você vai montando um quebra-cabeça, que no final vai dar a construção de você sair do básico ao avançado em português de qualquer banca. Português de qualquer banca. Então, é basicamente o que, galera? Tem, estudando aleatoriamente, é como andar na cidade sem saber as ruas. Você vai para um lado, vai para o outro, dá um contorno, volta. E o método serve para quê? Para ser exatamente um GPS. Que te direciona para o caminho, correto. Primeiro assunto, segundo assunto, terceiro assunto. Certo? Então, por falar em sequência lógica, galera, vamos lá. A sequência lógica é essa aqui, ó. Anotem. Primeiro assunto da nossa sequência lógica, eu falei na aula 1. Morfologia. Aqui você vai se preocupar em entender as classes gramaticais, o que é substantivo, o que é adjetivo, aplicar o jogo do Liga Liga, né? Quem é que se refere a substantivo? Vamos lembrar? Artigo, numeral, pronome, artigo, numeral, pronome, adjetivo, né? Artigo, numeral, pronome, adjetivo, artigo, numeral, pronome, adjetivo, se refere a substantivo. Adverbo. O que é que eu lembro sobre adverbo, galera? Revisão de ontem. Adverbo invariável, adverbo invariável, adverbo invariável. O que é invariável? Adverbo, em regra, singular e masculino. Devo lembrar também que o adverbo está ligado a quem? Adverbo se liga a adverbo, a adjetivo e a adverbo. Isso eu trabalhei com vocês ontem. Após, galera, você sai de uma opologia, você vai para o segundo assunto, que é regência. Em regência, você vai trabalhar o emprego da preposição. Porque a palavra... Porque eu vou enxergar a regiar. Quem enxerga, enxerga a ar. Então, na regência, você vai estudar o uso da preposição. Termo regente, termo regido, transitividade, que é o tema, basicamente, de hoje. Hoje eu vou juntar dois temas. Transitividade e mais função sintática. Vocês hoje... Olha para mim aqui, galera. Vocês hoje vão sair da aula transformados. O que era aquele trauma do ensino médio da professora falando? Verbo transitivo direto vai acabar hoje. Confie em mim. Confie em mim que vocês hoje vão sair dessa aula transformados. Vem para a regência. Depois da regência, vai para a crase. Quando você for para a crase, você já vai ter a base de dois itens. O que é a crase? Preposição mais artigo. Artigo e preposição são classes morfológicas. Preposição é uma exigência de regência. Então, você já vai estar juntando aí. Está vendo como você vai... Com o tempo, você vai aumentando o seu nível para sair do básico ao avançado. Depois, vem para a sintaxe. Aqui em sintaxe, nós temos dois tipos de estudos. A sintaxe das funções sintáticas. Sujeito, objeto direto, complemento dominal, adição da adverbial. E a sintaxe das orações. Oração subordinada, oração coordenada. Inclusive, galera, olha que interessante. O seu sucesso para estudar oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, está lá na morfologia. Lá nas funções de o quê? Quem já estudou comigo, sabe que o pronome relativo na morfologia vai iniciar a oração adjetiva. A conjunção integrante na morfologia vai iniciar a oração substantiva. Então, há o quê? Uma conexão entre os conteúdos. Depois de sintaxe, vem para a concordância. Aí, olha a lógica, galera. Em sintaxe, você estuda o sujeito. Estuda o sujeito. Beleza? Lá na concordância, a principal regra vai dizer que o verbo concorda em gênero e número com o... Vai concordar, desculpa. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Olha que interessante. Então, onde é que eu estudo o núcleo do sujeito? Lá em sintaxe. Quando você vai para a sintaxe, que vai falar o núcleo do sujeito geralmente é um sub-extintivo, onde é que está a base para aprender isso? Na morfologia. Está dando para compreender a lógica, galera? Isso aqui merece um quadro. Na parede do seu quadro. Para você nunca mais se perder. Depois de sintaxe, vem pontuação. Aí, lá em pontuação, existe uma regra que vai falar de não separa sujeito do verbo. Em concordância, você estudou sujeito e verbo. Em sintaxe, você estudou sujeito e verbo. Olha que interessante. Há uma regra de pontuação que fala adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial? A base está na sintaxe. Quando você vai para a sintaxe, que fala de adjunto adverbial, vai dizer que a adjunto adverbial tem como base o adverbio. Onde é que se encontra o adverbio? Na morfologia. Então, o adverbio é uma classe gramatical, que em sintaxe funciona como adjunto adverbial, que em pontuação, há um emprego de vívula para separar adjunto adverbial. Tudo isso é uma constituição. Há pequeno, médio e longo prazo. Depois de pontuação, vem para colocação pronominal. Aqui em colocação pronominal, é um item muito cobrado em reescrita. Uso dos pronomes, certo? Depois vem para acentuação gráfica. Aí você vai me perguntar, professor, eu não estou vendo aí o assunto de fonética e fonologia. Esses assuntos que eu alinquei para vocês, são os assuntos que formam a base, para você sair do básico ou avançado. Fonecologia não é um assunto que é, eu digo assim, a priori. Eu digo a priori. Estamos aqui construindo a base para acertar no mínimo 80% das questões de concurso. A fonética e fonologia não é a base. Você vai estudar só se realmente for necessário. Não é qualquer banca que cobra. Para ter ideia, das mais de 10 mil questões da SEBRAFP, apenas 10 são de fonética e fonologia. Então, olha a ideia, galera. Será que é importante eu focar agora em fonética e fonologia? Ou é melhor eu estou agora me preparando e focar no que realmente o professor Edson está falando? No que realmente é mais cobrado nas provas de concursos? Então, esses aí são os principais conteúdos, galera. De gramática cobrados nas provas de concursos. Então, bora tirar o print e me marca lá no Instagram? Meu Instagram é português com Edson, viu, galera? E o meu foco é esse aqui, ó. Básico ao avançado em português de qualquer banca. Galera, em breve, na próxima semana, eu vou estar marcando uma live de tira dúvidas. Então, as dúvidas que vocês estão tendo aqui, eu vou marcar uma aula com você. Só para tirar essas dúvidas, beleza? Então, galera, a base do método, que é a base da metodologia que você, a partir da maratona, vai começar a implementar, ela tem por base três princípios. É o método que tem como base três princípios. S, do que eu chamo de sequência lógica, ou seja, você compreender qual é a sequência lógica de estudar português. Então, se você sabe que a sequência é essa, quando o edital for publicado, você segue essa sequência aqui, ok? Analisando, é claro, se o conteúdo está ou não no edital. O C fala de conexão, ou seja, eu estudo conectando um assunto ao outro, perceberam que a aula de ontem vai se conectar com a de hoje e a aula de hoje vai se conectar com a aula do amanhã. Então, isso é o quê? Conexão. E P é o que eu chamo de padrões de cobrança. Então, esses três são os pilares de uma metodologia que vai te ajudar a sair do básico avançado. Compreender que é uma sequência lógica estudar conectando um assunto ao outro e aprofundar os padrões de cobrança. O que é um padrão? O padrão é um modelo. Na aula de amanhã, na aula três, eu vou te ensinar a identificar os padrões nas questões de concurso. Então, não percam. Não percam. Não percam. A maratona, como sempre, vai te ajudar a transformar o seu estudo de português para concurso. Então, vamos lá. Começar o assunto. Falei de estratégias, falei do que você deve fazer para conseguir evoluir. Vamos agora para o assunto mais temido dos concurseiros. É um assunto grande. Infelizmente, não dá para eu colocar em uma aula aqui de uma hora e meia, duas horas, como vai ser a aula de hoje. Mas, o que eu vou trazer aqui para vocês em pouco mais de uma hora, certo? É algo que vai mudar o seu estudo. Eu só peço a vocês, eu queria, nesse exato momento, me comprometer com vocês. Certo? Eu me comprometo aqui com vocês. Se você pegar essa aula, prestar atenção agora, anotar as informações, rever essa aula hoje mesmo, ou amanhã de manhã, anotar. E colocar o conteúdo em prato, você vai ter uma evolução grandiosa. Porque eu vou mostrar para vocês hoje as cinco funções sintáticas mais cobradas das provas de concurso. Das dez às cinco mais cobradas. Bom? Beleza, gente? Então, vamos lá. O assunto mais temido dos concurseiros. Eu só peço a vocês que não desistam ainda. Vão até o fim. Me dê a oportunidade de até este domingo eu te provar que você vai conseguir evoluir em português. Combinado? Digita a hashtag. Eu confio, galera. Vamos lá. Eu confio. Digita aí para ter aquela motivação. Vamos lá. Isso aqui, então, galera, é a morfologia e sintaxe. Esse nome morfologia e sintaxe alguns editais colocam que isso é chamado de morfocintaxe. É a relação da morfologia com a sintaxe. Substantivo, eu já te ensinei. O substantivo, geralmente, ele vai estar relacionado à função sintaxe, que eu vou colocar aqui, gente, de núcleo do sujeito. Então, quando eu for falar para vocês sobre núcleo do sujeito, eu vou falar o quê? Que, geralmente, o núcleo do sujeito é um substantivo. Certo? Esses caras daqui, galera, artigo numeral pronome adiativo, artigo numeral pronome adiativo, geralmente, eles vão ser adjuntos adnominais. Eles podem ser adjuntos adnominais. Quando você vai estudar adjunto adnominal, vai dizer que é uma função sintática que especifica o substantivo. Então, no próprio conceito, galera, vai falar adjunto adnominal é a função sintática que especifica, que delimita, que caracteriza o substantivo. Então, lá na morfologia, temos quatro classes gramaticais que se ligam ao substantivo. Quais são elas? Artigo numeral pronome adiativo. Artigo numeral pronome adiativo. Então, quando... Claro que eu não vou explicar hoje, galera. O foco não é isso. É só para você compreender como a morfologia é fundamental para a sintaxe. Certo? Quando você olha, galera, para o verbo, em sintaxe, o verbo, você estuda a transitividade, que é o que eu vou abordar hoje. Em sintaxe, em morfologia, verbo, você estuda os tempos e modos verbais. Em sintaxe, você relaciona a transitividade com a função sintática. Você vai saber que o verbo transitivo direto se liga ao objeto direto, por exemplo. E aí, olha isso aqui, galera. Aqui, ó, adverbio sempre vai funcionar sintaticamente como adjunto adverbial. adverbial. Olha o nome adverbial para adverbio. Certo? Então, é isso, galera. Conjunções, professor, conjunções é uma classe gramatical que introduz orações. Então, em sintaxe, você vai estudar as orações coordenadas adverbiales. Certo? Então, o que eu te proponho nesse exemplo que eu coloquei para vocês é entender a relação da morfologia com a sintaxe. Certo? Isso é uma base, né, essencial na sua preparação para concursos públicos. É entendendo a conexão entre isso que você evolui. É montando o quê, galera? Montando o quebra-cabeça que você vai conseguir ter essa evolução. Tá bom? Vamos lá, galera. Principal a principal função sintática cobrada nas provas de concursos. Que é qual? Sujeito. Certo? Vamos lá. Como é que eu identifico o sujeito? É, você vai identificar o sujeito pegando esse verbo aqui e fazendo essa pergunta aqui, ó. quem é que mais velho? Quem é que mais velho? Certo? Eu não sei perguntar isso, eu só abro. Essa é a pergunta do curioso. Qual é a pergunta do curioso, galera? Quando alguém chega para você e diz assim, gabaritar o português? Qual é a primeira coisa que você pergunta? Quem é que gabaritar o português? Se alguém chega para você e fala, falaram mal de você? Qual é a pergunta que você faz? Quem é que falou mal dele? Então, galera, até você pegar a sintaxe, lembrem que a primeira função sintática que eu devo procurar no texto é o sujeito. Primeiro. A primeira função que eu devo procurar é o sujeito. Certo? Então, essa pergunta vai ter uma resposta. Essa resposta é o sujeito da oração. Essa resposta pode vir antes, mas pode vir depois também. Certo? Não há uma ordem. Ah, primeiro vem sujeito, depois vem inverso. Não. Pode vir inverso também. Até mesmo o que chamamos de sujeito anteposto, sujeito postoposto. Agora, galera, o que é que você deve lembrar? É que quando eu falo de sujeito, sujeito é uma função que reúne um conjunto de termos. Certo? Um conjunto de palavras. Pode ser só uma, Edson? Pode. Pode ser várias? Pode. Se eu digo assim, Edson chegou, quem é que chegou? Edson. Edson é o sujeito. Se a frase for, o professor Edson chegou, quem é que chegou? Qual o sujeito? O professor Edson. Então, você deve lembrar o seguinte, dentro do sujeito existem termos X, Y, Z, W, H, vai depender do tamanho. Só que, em especial, um ou mais termos desse vai cumprir o papel, vou colocar um aqui, galera, um ou mais termos desse vai cumprir o papel do que chamamos de núcleo do sujeito. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu pergunto quem é que mais verbo, ele vai me dar uma resposta, essa resposta vai ter um conjunto de termos, e agora eu vou para quê? Agora, eu vou tentar identificar o núcleo. O núcleo é a palavra principal. O núcleo é a palavra principal. Vamos voltar para a morfologia. Qual é a principal palavra variável substantivo? Então, nós vamos ter uma relação que, em geral, em geral, o núcleo do sujeito é um subxantivo. Olha que interessante, galera. Anota isso aqui, ó. Anota isso, por favor, galera. Adjetivo não não tem não tem função de núcleo do sujeito. Quem geralmente tem função de núcleo é subxantivo. Quem geralmente tem função de núcleo do sujeito é subxantivo. Adjetivo não tem função de núcleo. Está vendo como tudo vai ficando mais claro? Porque eu já te ensinei o que é um subxantivo. Eu já ensinei o que é um adjetivo. Certo? Outra coisa, galera. O núcleo ele não é preposicionado. Ou seja, o núcleo ele não é regido por preposição. De em por com para preposição a certo? não é preposicionado. E por fim há uma regra em concordância olha a conexão que fala o verbo concorda com o núcleo. A galera pensa que o verbo concorda com quem está colado. A galera pensa que o verbo concorda com quem está colado. não é bem assim gente. Não é bem assim. Ó vamos lá. Então preste atenção nesse exemplo aqui. Ó ó o método do Edson é infalível. vamos lá galera. Vamos perguntar o que é o que é que é infalível? A resposta é o método do Edson. Tá vendo? Fiz a pergunta o que é que é infalível e ele me julgou aonde? No sujeito. Então isso quer dizer que o método do Edson é o sujeito. é esse aqui. Dentro do sujeito há vários termos. Um deles ou mais deles até porque um sujeito pode ter dois ou mais núcleos vai ser a palavra principal. Então o que é que é infalível Edson? Não. É o método que é infalível galera. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que a palavra método é o núcleo do sujeito. É um substantivo funcionando como núcleo. Mas a palavra Edson também não é um substantivo? É. Mas por que Edson não pode ser núcleo? Porque aqui tem uma preposição formando a expressão D mais O. E o que é que eu falei para vocês gente? O núcleo não é preposicionado. certo? Não é. Ok? Aí o que é que o examinador faz? Ele faz assim ó é a prefeitura a prefeitura dos servidores é a banca que coloca assim ó devem rejeitar o aviso. aí ele vai põe o nome aqui ó devem se liga só galera peguei o verbo devem aí quando eu faço a pergunta quem é ou o que é que devem rejeitar o aviso? a prefeitura a prefeitura dos servidores isso é o sujeito dentro do sujeito existe o núcleo o núcleo que é a prefeitura a prefeitura aqui é o núcleo do sujeito então não é deve no plural o correto o correto é é deve no singular para concordar com quem? com prefeitura o correto é deve no singular concordando com quem? com prefeitura a prefeitura deve rejeitar isso gente é muito cobrado em concurso ele põe o núcleo no singular joga o sujeito lá para o final joga o verbo lá para o final beleza? ó a criança a criança em harmonia com outras ó vou dizer aqui precisa precisa de atenção então eu estou distanciando galera porque quando eu pergunto aqui precisa de atenção quem é que precisa de atenção? a criança a criança que é o que? é o núcleo do sujeito por isso que eu vou falar precisa precisa por isso eu vou usar a forma precisa a criança precisa de atenção beleza? então vamos aos exemplos de um material ó o cuidado com a saúde nunca esteve tão em pauta como nos tempos atuais então quando eu pergunto ao verbo o que é que nunca esteve tão em pauta como nos tempos atuais a resposta é o cuidado com a saúde com isso gente eu tenho o cuidado com a saúde é o sujeito dentro do sujeito existe o núcleo o núcleo aqui é cuidado inclusive isso pode ser tema de questão de concurso quando ele afirma que o verbo está que é esteve se encontra no singular para concordar com o cuidado que é o núcleo do sujeito correto o cuidado nunca esteve tão em pauta então observando aí como é que funciona os padrões ó a busca a busca de um estilo de vida mais equilibrado capaz de prevenir doenças chega agora a um momento em que devemos evitar aglomerações vamos perguntar o verbo chegar o que é que chega agora a um momento em que devemos evitar aglomerações ó a busca de um estilo de vida mais equilibrado isso tudo é o que isso tudo é o sujeito né o que é que chega ao momento a busca a busca que é o que é o núcleo perceba tem preposição não pode ser núcleo tem preposição não pode ser núcleo então a gente tem que lembrar do padrão como é que eu faço para encontrar é lembrar que o núcleo do sujeito é a palavra principal dentro do sujeito geralmente ela é um substantivo olha a c a 3 começa nesta quinta a vacinação dos profissionais da educação aí eu pergunto o que é que começa nesta quinta a vacinação dos profissionais já da educação qual é o núcleo o que é que começa peraí o núcleo aí é vacinação a vacinação começa começa o que é que começa a vacinação dos profissionais de saúde profissionais não pode ser núcleo tem a prepulsão aqui né formando D mais 2 educação não pode ser núcleo formando D mais A neste caso a palavra principal é vacinação então inclusive o sujeito está no final né gente ele colocou o verbo no início e jogou o sujeito mais para o final beleza então está aí núcleo vacinação é o núcleo do sujeito beleza gente beleza 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 então o foco que foi o que que mostrar né a questão do sujeito da oração por que que ele é essencial galera primeiro porque ele é a principal função sintática segundo aprender o sujeito você vai ter uma facilidade em concordância verbal aprender o sujeito você vai ter uma facilidade para que para pontuação uma coisa puxa a outra tá bom vamos agora e agora que eu preciso mais de sua atenção agora eu preciso galera mais de sua atenção o material está fixado no chat faz com que você possa acompanhar bom vamos lá o que é que houve na minha trajetória que fez mudar até então eu era um concurseiro comum estudava igual a todo mundo decorava as mesmas coisas só que eu não sabia acertar as questões então o que é que mudou o que mudou foi o seguinte eu parei peguei uma regra aí eu comecei a olhar as frases foi de frase comecei a olhar questões de concurso percebi o seguinte que aquela regra lá daquele conceito lá nas frases e nas questões tinha algo em comum que eu conseguia observar eu pego o A por exemplo oração substantiva positiva pega 10 frases de oração substantiva positiva o que é que você olha em comum 12 pontos mas que amanhã eu vou falar disso na hora de eles entendeu? então eu parei e eu comecei a observar os padrões certo? existe conceito? existe qual é o conceito de verbo intransidivo? é um verbo que possui sentido completo é um verbo que não que não exige complemento então qualquer gramática vai trazer isso gente verbo intransidivo aí você decora sentido completo não exige complemento vamos começar a aprender os conceitos quando o examinador falar complemento ele está se referindo a dois ao objeto direto e ao objeto indireto calma que eu vou explicar ainda então quando ele diz assim sentido completo não exige complemento é porque o verbo intransidivo ele não se liga ao objeto direto nem a indireto então o que é que muitos de vocês pensam é que a frase deve terminar no verbo a festa acabou então se você analisa assim você pensa assim não então intransidivo é esse aqui se tem sentido completo a frase termina no verbo certo mas aí tem um cuidado um terceiro item que é o verbo intransidivo aceita adjunto adverbial e aí vamos observar o seguinte galera no verbo intransidivo existem três perguntas chaves que eu consigo usar de novo no verbo intransidivo existem três perguntas chaves que eu posso usar no verbo intransidivo e isso não vai desconfigurar a transitividade desse verbo decorem quais são as três perguntas onde quando e como se você pergunta galera no texto e o texto te responde ele te mostra a resposta lá no texto essa resposta anote aí será o que chamamos de adjunto adverbial aí vamos lá na sintaxe o que é o adjunto adverbial é a função sintática que representa ideia de lugar ideia de tempo ideia de modo é o que eu chamo de trio adverbial lugar tempo modo tempo lugar tempo modo lugar lugar tempo e modo certo então o que é que acontece gente se eu acrescentar aqui ó a festa acabou de manhã aí a galera já se treme todo por quê? porque aprende que o intransitivo acaba no ponto agora vamos raciocinar a festa acabou de manhã eu consigo fazer alguma dessas três perguntas a festa acabou consigo pegar o verbo acabou e consigo perguntar assim ó a festa acabou quando? a resposta é de manhã o que é o de manhã galera? a resposta é adjunto adverbial de que? de tempo olha que lindo então o verbo intransitivo Edson se liga aceita adjunto adverbial exatamente a isso eu vou decorar as três palavras mágicas onde quando e como onde quando e como vamos colocar em prática aqui o professor Edson mora na cidade de Apodir eu quero saber se esse verbo é intransitivo consigo perguntar galera vamos lá onde quando e como responda no chat sim ou não consigo o professor Edson mora eu consigo fazer a pergunta o professor Edson mora onde? a resposta é na cidade de Apodir então com isso eu tenho duas análises o verbo é intransitivo na cidade de Apodir o verbo é intransitivo na cidade de Apodir é um adjunto adverbial de que? de lugar certo? entendeu? as crianças saíram de madrugada as crianças saíram consigo perguntar quando as crianças saíram quando? de madrugada de madrugada é adjunto adverbial de que? de tempo certo? sair é verbo intransitivo eu sei que muitos de vocês nunca viram essa forma de resolver por isso que eu pediria a vocês confiança e que seguissem a risca isso aqui certo? sigam a risca isso aqui vocês vão conseguir evoluir porque se você só decora estendido completo não exige complemento quando pega uma questão como essa aqui o professor Edson mora na cidade apodir você pensa que isso aqui é um verbo intransitivo indireto você começa a se confundir entendeu? olha esse exemplo aqui ele ele saiu de casa ele saiu de casa eu consigo perguntar assim ele saiu saiu de onde? a resposta é de casa então saiu verbo intransitivo de casa adjunto adverbial de que? de lugar beleza? adjunto adverbial de lugar alguma dúvida galera? deixa nos comentários vamos juntando as dúvidas vou marcar uma aula extra para tirar as dúvidas de vocês tá bom? vamos lá vamos para o próximo o próximo é a principal o próximo é a principal função sintática desculpa é a principal transitividade verbo transitivo direto como é que se constrói o transitivo direto galera? vocês aprendem assim o transitivo direto você pergunta o que? você pergunta é quem? a resposta a resposta dessa pergunta será o objeto direto vamos lá isso tá certo? tá? mas tá incompleto a pergunta o que? o quem? em regra te dá o objeto direto mas eu recomendo você seguir um processo que processo é? antes de buscar a transitividade do vtd encontre primeiro o sujeito eu não já ensinei a achar o sujeito então aqui vai ser um passo a passo eu quero identificar o objeto direto eu quero identificar que o verbo é transitivo direto o que eu faço é primeiro passo você vai achar o sujeito segundo passo você vai perguntar o que? o quem? faz a faz a primeira pergunta desculpa acha primeiro o sujeito depois acha o objeto perguntando o que? perguntando quem? certo? quanto ao conceito né? o verbo transitivo direto é um verbo que exige complemento e esse complemento é regido sem preposição certo? então nós vamos anotar assim objeto direto é sem preposição ah professor mas eu já ouvi falar de objeto direto preposicionado isso é tema de outra coisa não é tão cobrado então as vezes você fica matutando uma regra que não é cobrada ah mas a minha banca cobra beleza se a sua banca cobra aí sim o que eu tô trazendo pra vocês é o que é cobrado em todas as bancas em todos os concursos então galera vamos seguir o passo a passo então se eu disser assim ó Edson falou a verdade lembre primeiro sujeito depois repita comigo galera achou o sujeito perguntou o que ou quem ao verbo a resposta será o objeto direto achou o sujeito perguntou o que perguntou quem ao verbo a resposta será o objeto direto achou o sujeito perguntou o que perguntou quem ao verbo a resposta é objeto direto. Então, vamos lá. Está aqui o verbo. Quem é que falou a verdade? Edson. Edson é o sujeito. Achei o sujeito. Aqui, eu consigo perguntar o quê? Edson falou o quê? A resposta é a verdade. A verdade é objeto o quê? Direto. A verdade é objeto direto. Está vendo? Achou o sujeito. Perguntou o quê? Perguntou quem? A resposta é objeto direto. Certo, gente? É isso que eu vou observar. Se eu colocar aqui, galera, algum site de notícias, só o que tem é verbo transito direto. É o mais comum, eu posso até afirmar. É o mais comum. Mas para você ter 100% de certeza que é objeto, vamos para o passo a passo. Sujeito primeiro, depois o objeto. Sujeito primeiro, depois o objeto. Sujeito primeiro, depois o objeto. Vamos lá para os exemplos. os alunos de o professor Edson gabaritaram português. Quero saber se esse verbo é transitivo direto. Quem é o sujeito? Quem é que gabaritaram português? Os alunos de o professor Edson. Ó, achei sujeito. Achei o sujeito. No caso do sujeito é alunos, né gente? Olha que interessante aí. Achei o sujeito. Os alunos gabaritaram. Consigo perguntar o que? Gabaritaram o que? A resposta é português. Português é o objeto direto. Certo? Após passar no concurso, comprou um carro. Quem é o sujeito de comprou? Ele. Achei o sujeito. Ele comprou. Consigo perguntar o que? Ele comprou o que? A resposta é um carro. Então, galera, verbo transitivo direto, um carro, objeto direto. Tá vendo? Então, é uma análise só. Eu consigo, estão vendo que eu consigo identificar três coisas? sujeito, que ele vê em primeiro lugar, a transitividade do verbo e a função sintática. E a função sintática. Então, transitivo direto está ligado aqui, ao objeto direto. Edson, eu aprendi que objeto direto sempre é coisa. Fala. É, se eu falar assim, ó, conheci, conheci meus alunos. Meus alunos é pessoa. Mas, ó, conheci. O sujeito é eu. Eu conheci. Aí, a pergunta, eu conheci. Eu conheci quem? A resposta é meus alunos. verbo transitivo direto. Meus alunos, objeto direto. Né? Lembrando que objeto direto é sem preposição. Objeto direto sem preposição. Então, transitivo direto, acho o sujeito primeiro, pergunto o que ou quem? A resposta é o objeto direto. Beleza? Ah, mas não está misturando tudo? Calma que lá no finalzinho da aula, a gente vai resumir isso tudo em uma página só. É claro que a partir desse momento, você está saindo do escuro. Você está florescendo. Agora, você vai ter que revésseguir várias e várias vezes e colocar em prato. Pega a frase. Pesquisa no Google. Frases e verbos intransitivos. Pega a frase de verbos intransitivos e aplique-se aqui onde, quando e como. Pega de transitivo direto, acha o sujeito, pergunta o que ou quem, a resposta, objeto direto. Você tem que praticar. Se não praticar, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Vamos para o indireto. O indireto, galera. verbo transitivo indireto. O indireto exige complemento. Só que aqui é com preposição, né? Com preposição. Vai ter preposição, gente. Então, o indireto. O direto é sem preposição e o indireto é com preposição. Então, é isso. O conceito é o quê? Existe complemento. Exige sem preposição. Mas, daí, vamos lá. Esse verbo que está aqui, ele vai exigir uma preposição. Qual, professor? Qualquer uma. Pode ser em, pode ser a, pode ser por, né? Confia. Quem confia, confia em. Obedecer. Quem obedece, obedece a. Junto com essa preposição, eu vou fazer a pergunta que, quem. A resposta dessa pergunta será o objeto indireto. Então, a pergunta é, galera, preposição mais que, preposição mais quem. Preposição mais que, preposição mais quem. Aí, lembrando que o indireto é com preposição. Certo? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Ó. Falou a todos os alunos. Não. Confio em ti. Ó. O que é que eu já noto? A todos os alunos tem preposição. Em ti, ó. Tem preposição. Preposição a, preposição em. Então, você vai pegar, pra identificar que é indireto, você vai fazer a perguntinha com a preposição que o verbo exige. Então, olha a perguntinha aqui, ó. Falou a todos os alunos. A ideia aqui é falou a quem, galera? Falou a quem? A resposta é a todos os alunos. Então, falou é transitivo e indireto. A todos os alunos é objeto e indireto. Não confio em ti. Não confio. a pergunta é não confio em quem? A resposta é em ti. Então, ó. Confio. Verbo transitivo e indireto. Em ti é o que? Objeto indireto. Ó. Vamos ter isso aí. Falou a todos os alunos. Falou a quem? A todos os alunos. não confio em ti. Não confio em quem? Em ti. Certo? Então, vai ter a preposição. A que? A quem? Por que? Por quem? Com que? Com quem? De que? De quem? Certo? Então, ó. Os alunos de o professor Edson passaram no concurso. Olha a perguntinha. Ó. Primeiro. No concurso tem a preposição aqui dentro, ó. no é a forma em mais o. Estão vendo? Passaram no concurso. Então, a pergunta aqui é os alunos de o professor Edson passaram em que? Olha a pergunta. Não faz sentido eu perguntar os alunos de o professor Edson passaram em que? No concurso. Então, passar aqui vai estar na ideia de transitivo e indireto. no concurso vai ser objeto indireto. A população necessita de políticas públicas. De políticas públicas tem preposição. A pergunta que eu posso fazer aqui é a população necessita necessita de que? A resposta é de políticas públicas. Necessita de que? de políticas públicas verbo transitivo indireto de políticas públicas objeto indireto. Certo, gente? Então, a pergunta que eu faço aqui é preposição mais que mais quem? Preposição mais que mais quem? Quando você pegar isso aqui, galera, vai ser quase que automático. A banca vai te dar uma frase lá lembro-me da dica. E aí, simplesmente, implicitamente, você já vai associar lembro-me eu consigo perguntar lembro-me de que? A resposta da dica. Então, lembro transitivo indireto da dica objeto indireto. Agora, vem pra cá. Expliquei pra vocês o direto como é que funciona o direto. Se é o sujeito primeiro, depois pergunta o que ou quem, a resposta é o objeto direto. Sim, o indireto o indireto é como? preposição mas que, mas quem? Então, juntando o direto e o indireto formou a quarta transitividade, que é o verbo transitivo direto e indireto. Então, a gramática vai te dizer que o direto e o indireto exige dois complementos. Vai exigir o objeto direto e o objeto indireto. Então, a pergunta do direto é qual, gente? O que? O que? Então, aqui nós vamos ter, ó, sujeito primeiro, né, pra não confundir, sempre que falar transitivo direto, tem que achar o sujeito primeiro. Então, aí eu consigo perguntar o que? Consigo perguntar quem? A resposta será o objeto direto. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui. também eu consigo perguntar preposição mais que? Preposição mais quem? A resposta é o objeto indireto. Então, vamos lembrar que o direto é sem preposição e o indireto é com preposição. tá vendo? Consigo fazer as duas perguntas. Eu pergunto o que? Aí ele me joga no direto. Eu pergunto preposição mais que? Ele me joga no indireto. Quando, preste atenção, quando você olha os padrões, as frases de concursos, as frases de sites, geralmente o peito transitivo direto vai representar isso aqui, ó. algo a alguém. O algo representado pelo objeto direto e o alguém representado pelo indireto. Só que tome muito cuidado. Ah, isso dar é transitivo, direto e indireto, porque quem dá, dá algo a alguém. Pra ser, galera, transitivo, direto e indireto, tem que ter os dois complementos no texto. Tem que ter os dois. Não pode se tem só um, aí ou é só direto ou é só indireto. O nome é óbvio. Direto e indireto é porque tem dois complementos e geralmente é nessa análise algo a alguém. Dá, quem dá, dá algo a alguém. Quem informa, quem informa, informa algo a alguém. Quem diz, quem diz, diz algo a alguém. Quem comunica, quem comunica, comunica algo a alguém. Vamos lá? Edson ensinou português aos inscritos da maratona. Quem ensinou? Quem ensinou português foi Edson. Então, Edson é o sujeito. Já lavei as minhas mãos. Achei o sujeito, é fácil achar o objeto. perceba que eu consigo perguntar o que aqui. Edson ensinou o que? A resposta é português. Português é o objeto direto. Certo? Mas eu também, galera, consigo perguntar a quem Edson ensinou a quem? A resposta é aos inscritos da maratona. Esse é o indireto. Perceba que, inclusive, ele está regido por preposição. Então, um complemento é sempre posição, que é o direto, e o outro complemento é com preposição, que é o indireto. Mas, se a gente for olhar a lógica, a lógica é Edson ensinou algo a alguém. Basicamente, a maioria dos exemplos, essa análise aqui, Edson ensinou português aos inscritos, Edson ensinou algo a alguém. Então, ele vai ser o quê? Trans, direto e indireto. Olha o outro exemplo, o prefeito prestou as contas ao tribunal. Quem prestou contas ao tribunal foi o prefeito. O prefeito é o sujeito. O prefeito prestou, prestou o quê? As contas. As contas é o objeto direto. O prefeito prestou, prestou a quem? Ao tribunal. Ao tribunal é o indireto. Formando quem presta, presta algo a alguém. Formando o verbo transitivo direto e indireto. Então, quer dizer que ensinou sempre vai ser ensinou sempre vai ser transitivo direto e indireto? Claro que não. Claro que não. Vai depender vai depender do contexto. Ó, prestem atenção no que eu vou colocar aqui. Ó, Edson ensina ó, preste atenção. Edson ensina a gente. Aqui, galera, o verbo ensinar está empregado como intransitivo. Consigo usar a lógica aqui do onde. Onde não, desculpa, do quando, né? Porque é tempo, né? Edson ensina quando. Edson ensina quando. A resposta é a noite. Então, ó, a noite, adjunto, adverbial de tempo. Então, não é só decorar, é entender, galera. Para qualquer exemplo, você conseguir acertar. Olha esse exemplo. Edson ensina gramática. Sabendo que agora, eu não uso mais a lógica onde, quando e como. A lógica é Edson ensina o quê? A resposta é gramática. Então, agora, galera, ensinar passou a ser transitivo direto. e a gramática objeto direto, né? Claro que aqui você já sabe que o sujeito é Edson. Edson ensina o quê? Gramática. Tá vendo? Aí, eu vou e digo assim, ó, Edson ensina aos inscritos. Ó, a ideia agora é Edson ensina ele ensina a alguém. Edson ensina a quem? Aos inscritos. Perceba que inscritos tem preposição a. Então, agora, ele é o quê? Transitivo e indireto. Edson ensina a quem? Aos inscritos. Objeto indireto. Certo? E aí, eu vou juntar os dois. Edson ensina gramática aos inscritos. Posso perguntar o quê? A resposta é gramática. Posso perguntar a quem? A resposta é aos inscritos. Gramática é objeto direto. Aos inscritos é indireto. E o verbo é o quê, galera? Verbo transitivo direto e indireto formando isso aí. Então, ah, eu vou só decorar que ensina a VTD. Tem que entender como cada um funciona. Certo, gente? Como cada um funciona. Beleza? Vamos lá. E a última? A última é o verbo de ligação. O verbo de ligação não indica ação. Existem alguns verbos que podem ser de ligação, como o verbo ser, como o verbo estar. Vamos lá, comentem nos comentários quais são os verbos de ligação. Ficar, parecer, permanecer, permanecer, tornar-se, tem também andar, quando significar estar, então ser, estar, ficar, parecer, permanecer, tornar-se, andar, na ideia de estar. Mas para que é que serve, galera? O verbo de ligação é não expressa ação. Não expressa ação. Apenas liga o sujeito ao predicativo. Então, após o verbo de ligação, vem qual função sintática? Qual a função sintática que está ligada ao verbo de ligação? Predicativo. E aí fiquem atentos, galera. O que é um predicativo? Nada mais, nada menos do que uma característica. Predicativo é uma característica. Certo? Então, geralmente vai ter sujeito, verbo de ligação, mais predicativo. Mais predicativo. Se eu falo assim, a maratona é foda. E ela é, galera. Porque eu vejo que está ajudando vocês. Então, o sujeito é a maratona, é o verbo de ligação, é o verbo ser, e aí foda está caracterizando o maratona. Esse aqui é o quê? É o predicativo. O que eu não posso, aqui, gente, duas coisas que eu tenho que lembrar. Quais são os verbos que podem ser de ligação? ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, tornar-se, andar, na ideia de estar? E eu devo sempre lembrar que predicativo é uma característica. Predicativo é uma característica. Predicativo é uma característica. Vai vir alguém aqui falar, vai vir alguém aqui mais avançar no português e falar assim. Mas, existe também predicativo sem verbo de ligação. Existe. Mas isso não é tema agora. O que eu proponho a vocês é aprender primeiro dominar o que mais é cobrado. Depois, ir aprendendo esses outros itens que estão explorados nas provas de concursos. Certo, gente? Vamos por partes. Se o cara não aprendeu nem o objeto direto normal, imagine o objeto direto preposicionado. Vamos com calma. Vamos com calma. Calma, calma. Calma, calma. Então, os alunos de o professor Edson estão confiados e motivados. Esse aqui é o verbo ser. É o verbo de ligação ser. ele está ligando o sujeito, os alunos de o professor Edson, que é o sujeito, a característica confiantes e motivados. Isso aqui é o quê? É o predicativo do sujeito. Ó. O núcleo é quem, Edson? Alunos. Alunos são confiantes e motivados. Certo? Então, tem que lembrar quais são os verbos de ligação, ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, tornar-se. E o predicativo é uma característica. Ó. Permanece. A maioria da população permanece pobre. Então, permanece liga a maioria da população, que é o sujeito, a a pobre, que é o predicativo. Ou seja, confiantes, ó, confiantes e motivados. É o predicativo do sujeito, é uma característica após o verbo de ligação. E pobre também é o predicativo do sujeito, está após o verbo de ligação, permanece. A maioria da população permanece pobre. Certo? Então, vamos lá. Eu prometi a vocês, e está aqui, eu vou cumprir, um resumo. Né? Se você domina esse esquemazinho, olha, olha a quantidade de informação que está aqui, que está sendo reduzida. Né? Está sendo reduzida. Vamos lá. vamos colocar as perguntinhas. Eu quero que vocês vão me lembrando aí. O verbo intransitivo, ele pode se ligar à adjunta de verbial. A adjunta de verbial pode representar tempo, lugar e volta. quais são as três perguntas que eu faço do intransitivo? Onde? Quando? Como? A resposta dessa pergunta é o adjunta de verbial. Certo? Pergunta do intransitivo, galera. Onde, quando e como? Amanhã você vai acordar cedo e vai repetir tudo que eu coloquei nesse slide aqui, galera. Tudo que eu coloquei. Certo? Vocês querem esse slide? O material está fixado no chat, né, gente? Tem o mesmo, esse mesmo esquema. Até mesmo para você anotar. O verbo intransitivo direto, o que é que eu faço? Primeiro. Primeiro o sujeito, lembra? depois. Pergunta o quê? Pergunta o quem? A resposta é o objeto direto. O que é que eu lembro? Objeto direto é tem preposição. Tem preposição. O indireto tem preposição. Como é que fica a pergunta? preposição mais que preposição mais quem? A resposta é o objeto indireto. O objeto indireto é com preposição. Certo? Então, lembra. Tem e com. Tem e com. Ok? Verbo transitivo direto e indireto. Aqui é o sujeito primeiro. Veja que onde falar VTD tem que o sujeito vir primeiro. Ou seja, eu tenho que primeiro achar o sujeito. Aí eu posso fazer as duas perguntas, né? Posso perguntar o quê? O quem? Ele vai me jogar no objeto direto. Também posso perguntar preposição mais que? Preposição mais quem? A resposta é o objeto indireto. Só para reforçar, tem preposição com preposição. Certo? Ó, antes de você responder questões, revisa-se esse mapa mental, beleza? Verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo. O que é o predicativo, galera? O predicativo é a característica. Eu vejo que é o único que não há pergunta. É o único que você não pergunta nada. É o único que você não pergunta nada. Os outros têm perguntas. Aquilo de ligação, eu devo observar os verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, tornar-se, andar, tá bom? Isso é o padrão. Eu sei que foi muita informação. A aula de hoje vai dar quase duas horas aí. Mas é assim mesmo. Eu acredito, galera, que da forma tradicional é muito mais difícil. Depois que você pegar o passo a passo desse aqui, é rápido. Vamos para os exemplos? Vamos lá. Exemplo 1. Meu amigo morreu ontem. Vamos lá. Daqui. Qual é a pergunta que eu posso fazer ao verbo morreu? Quando? Meu amigo morreu. Qual é a pergunta que eu posso fazer? Quando? A resposta é ontem. Então, o que é que eu tenho aqui, galera? Verbo intransitivo. Ontem é adjunto de verbo ao express ideia de tempo. Então, o verbo intransitivo onde, quando e como. Está vendo? Verbo intransitivo onde, quando e como. Está no nosso esqueminha aqui. Certo? Ficou fácil? De que ficar? Meu amigo morreu. Tem ou não tem sentido complexo? Eu acho que tem. É melhor ir pelas perguntas. Por quê? Porque o próprio texto ele vai te responder. O próprio texto ele te responde. Beleza? Vamos lá. O alimento envenenou boa parte do reino. Ó. Aqui é VTD. Por quê? O VTD é como, gente? Vamos rever? O VTD é acha o sujeito primeiro, depois pergunta o quê? O quem? A resposta é o objeto direto. Então aqui, ó. O que é que envenenou boa parte do reino? O alimento. O alimento é o sujeito. Acho que é o sujeito. Envenenou boa parte do reino. Eu posso perguntar assim, ó. O alimento envenenou quem? Boa parte do reino. Boa parte do reino, ó. Objeto direto. Certo? Então, seguindo passo a passo. Qual é o padrão do VTD? Acha o sujeito primeiro, pergunta o quê? O quem? A resposta é o objeto direto. A resposta é o objeto direto. Olha, três. Eles confiam em seus superiores. O que é que eu já noto? Tem preposição aqui, ó. Em seus superiores. A pergunta que eu posso fazer é eles confiam confiam em quem? A resposta é em seus superiores. Então, galera, confiar transitivo e indireto em seus superiores. Objeto indireto lembrando de sempre lembrar que o indireto tem a preposição. Então, o padrão do indireto é aqui, ó. Preposição mais que, mais que. Não é o verbo confiar? Então, ficou como? Eles confiam em seus superiores. Ou seja, quem confia, confia em. Então, ficou eles confiam em quem? Em seus superiores. Beleza? Em seus superiores. mais que, mais que, mais que. Mais que, mais que. Saibamos ensinar aos alunos o mais elementar. Esse aqui é o VTDI. É o verbo que vai ter os dois complementos. Ó. Consigo perguntar o quê? Saibamos ensinar o quê? A resposta é o mais elementar. Objeto direto. Também consigo perguntar a quem? A resposta é aos alunos. Aos alunos é o indireto. Observa a preposição. Perceba que o VTDI aqui está representando exatamente o padrão. algo a alguém. Está representando exatamente o padrão. Algo a alguém. Observaram? Algo a alguém. O padrão do VTDI é esse. É? Consigo fazer as duas perguntas. Pergunta o quê ou quem? A resposta é o direto sem preposição. Pergunta a preposição mais que, mais quem? A resposta é o indireto com preposição. Lembrando que geralmente o VTDI é algo a alguém. E por fim, está muito distraído, eu tenho o verbo de ligação aqui em que ele liga o sujeito meu amigo à característica distraído. Distraído aqui é o predicativo que eu devo sempre lembrar que o predicativo é uma característica. O predicativo é uma característica. Certo? O predicativo é característica. Beleza, gente? Difícil, mas o verbo destacado cuspi, no caso, classifica-se como, galera? Intransitivo, transitivo direto, certo? Cuspi no chão. Olha isso aqui, galera. Olha a diferença. Cuspi no chão de cuspi sangue. Qual é a diferença? Quem sabe essa diferença joga nos comentários. Cuspi no chão e cuspi sangue. Aqui cuspi no chão eu uso a pergunta onde? Cuspi onde? No chão. Então, no item 1 cuspi é intransitivo e no chão é adjunto adverbial de lugar. Não é no lugar? No chão? É. Então, a resposta da 2 é a. Agora, cuspi sangue. Perceba que eu não mais consigo perguntar onde. Nem consigo perguntar onde, nem consigo perguntar quando, nem consigo perguntar quando. mas eu consigo usar qual ideia? O sujeito é eu, eu cuspi, consigo perguntar o que, a resposta é sangue. Aí você já sabe, né? Achei o sujeito, perguntei o que, aí eu vou ter aquela relação de verbo transitivo direto com o objeto direto. Certo? Eu vou ter essa relação aí. Dúvidas? Dúvidas, 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 dúvidas. Cuspi no chão. Cuspi onde? No chão. Então, é intransitivo. Entendeu? Vamos para três. O termo em destaque exerce função sintática dele. Vamos olhar para o verbo. Abre e voo. Vamos lá. Então, se eu quero marcar, a resposta é C, mas se eu quero afirmar que é objeto, lembra, primeiro sujeito, depois pega o verbo, pergunta o que, pergunta quem, aí sim, marca o objeto direto. Viu, gente? Vamos lá. O que é que abrigou o maior porto exportador do Hemisfério Sul? A Bahia de Todos os Santos. A Bahia de Todos os Santos é o sujeito da oração. É o sujeito de abrigou. Se é o sujeito de abrigou, não pode ser sujeito simples, né, gente? Porque se o sujeito é a Bahia, não tem como ter um sujeito antes e um depois ao mesmo tempo, de um mesmo verbo. Achei o sujeito. A Bahia de Todos os Santos. Agora, perceba que eu consigo perguntar o quê? A Bahia de Todos os Santos abrigou. Abrigou o quê? O maior porto exportador do Hemisfério Sul. O maior porto exportador do Hemisfério Sul é objeto direto. Apenas a diferença. Logo, abrigou é BTD. Certo? Abrigou é BTD. O verbo transitivo direto. Certo, gente? O verbo transitivo direto. Achei o sujeito. Perguntou o quê? A resposta de objeto direto. Se alguém amanhã te perguntar assim, cara, o que é que você fez ontem de noite? O que é que você aprendeu ontem de noite? Você fala, achei o sujeito. Perguntei o quê? Ou quem? A resposta é objeto direto. Você vai dizer isso para a pessoa. Beleza? Vamos lá. Vamos para quatro. Todas de concurso, o termo destacado em Elas acreditam em nossa missão. 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 Tem preposição. E aí eu consigo perguntar assim, Elas acreditam em quê? A resposta é em nossa missão. Então, neste caso, em nossa missão, tem preposição, completa a ideia do verbo acreditar, então nós vamos ter a relação transitivo indireto com objeto indireto. Certo? Eu vou ter essa construção aí. Elas acreditam em quê? em nossa missão. Tá bom? Em nossa missão, objeto indireto. Tem que lembrar disso, gente. Tem que lembrar desse detalhe. E... E cinco. Vamos lá. Vamos lá. Esse são aqui, galera, ele já entrega, né? São. Ó. É o verbo C. É a ligação aí, né? Ó. São. Ele vai ligar, ó. As novas de embalagem são mais resistentes. Então, mais resistentes aqui é o predicativo. Mais resistentes aqui é o predicativo. De quem? De embalagens, né? Embalagens são resistentes. Tem o verbo C. Verbo de ligação. E o primeiro é? O primeiro é transmitivo direto. É a letra B. Eu uso novamente o padrão. Acho o sujeito. Os supermercados. Os supermercados é o sujeito de podem. É assim. Quem é que só podem disponibilizar sacolinhas? Os supermercados. Os supermercados é o sujeito. Os supermercados só podem disponibilizar. Só podem disponibilizar o quê? Sacolinhas. Sacolinhas é o objeto direto. Sacolinhas e modelos previamente padronizados. Tá vendo? Tá vendo como não é um bicho de sete cabeças? que dá pra você aprender colocando passo a passo. Perceba que quando isso virar uma parte prática na sua jornada, na sua preparação, você vai conseguir ter essa evolução. O que você precisa fazer agora é tem que rever essa aula. Tem que rever. Deixa like aí, galera. Deixa like aí, né? Ok? Lembrando que as aulas vão ficar disponíveis até domingo. domingo é glória. Certo? E amanhã, quarta-feira às 20 horas, aula 3 de a maratona do português para concursos envolvendo o assunto de pontuação. Eu tenho certeza que nessa caminhada eu vou ser uma ponte que te leva de um ponto A ao ponto B. Que te leva do básico ao avançado. Assim como eu ajudei a Luara a ser aprovada em nove concursos. Ela estudava aleatoriamente, estudava por livros de ensino médio, começou a fazer concursos sem ter a base e a vinas específicas quando ia para português vinha a decepção. Estudando com o método, o passo com a sequência lógica, conectando um conteúdo ao outro, colocando os padrões de cobrança nas questões de concursos. Passou a ter mais de 80% de acertos e foi aprovada não em um, nem em dois, nem em três. Em nove concursos públicos, essa é a Luara Dantas. Um abraço, gente. Então, gente, é isso. Agora, no meu Instagram, português com etos, você vai para lá, porque eu vou postar uma questão desafio da aula de hoje, para ver se você realmente compreendeu esse conteúdo, tá bom, gente? Então, vai lá, comenta, participa da Maratona do Português. Um abraço, nos vemos amanhã às 20 horas com a aula 3. E lembre sempre que você é um ser humano incrível, capaz de alcançar todos os seus sonhos, todos os seus projetos de vida. Um abraço e até mais. Se Deus quiser. Valeu, gente. Tamo junto. Tchau.